Eu acho que, como órgão público, o SERPRO tem uma obrigação de estar passando esse conhecimento que a gente adquire lá dentro, no software livre, para a comunidade, para todo mundo, qualquer cidadão que venha precisar desse serviço. Se a tecnologia é aberta, o conhecimento é aberto, então é dever da gente passar tudo isso. Então, já é uma filosofia da empresa fazer isso, a gente já tem a filosofia de divulgar, de compartilhar, de abrir nossos códigos, então, isso aqui é mais uma extensão do que a gente já faz no dia a dia, no SERPRO, na empresa. A oficina de vídeo streaming com ferramentas livres permite fazer toda a transmissão de eventos ao vivo, usando apenas um computador, um webcam, usando ferramentas livres e já de um modo profissional, já em escala profissional. Então, você não precisa pagar milhares de dólares em licença, você não precisa pagar milhares de dólares em transmissão. Então, qualquer pessoa com conhecimento básico de Linux é capaz de fazer essa transmissão. Então, você pode fazer da sua casa, de qualquer lugar.